Música Gostaria muito, e tenho falado muito isso, que fosse um ano em que as disputas elas ficassem somente no campo político, que não fosse para o campo pessoal até porque nós com o parlamento aqui a gente acaba vendo isso muito tensionado então se for para o campo político, maravilha, se for para o campo pessoal a gente vai ver infelizmente, todo esse problemão que nós vimos de violência e que vão gerando violência nas famílias, nas casas, nas vidas das pessoas, nas empresas, isso gera na sociedade toda então a minha expectativa é que seja um ano em que esse ano eleitoral seja um ano pautado somente na busca de votos, na busca do seu nicho, enfim e que se respeitasse pessoalmente cada um nos seus posicionamentos Olá pessoal, gostaria de desejar um bom final de ano para todo mundo e que 2024 venha repleto de felicidade, saúde e paz para todo mundo um grande abraço e sigamos aí por um futuro melhor para a nossa cidade Minha mensagem é que nós tenhamos aí um 2024 que a gente tenha bastante saúde, que a gente tenha um pouquinho mais de espírito de paz também e muito trabalho, muito trabalho para que a gente consiga sempre buscar todos os nossos objetivos que esse Natal seja repleto de bênçãos, eu como cristão quero testemunhar para você que está assistindo que acima de tudo o Natal é Cristo, é o Emmanuel, é o Deus conosco que se fez um de nós para nos salvar e nos dar a vida eterna e que 2024, 2024 seja um ano de bênçãos, de realizações, de muito trabalho nesse legislativo e que acima de tudo a democracia porto-alegrense seja grande beneficiada pelos debates, pelos embates, pela campanha e especialmente pelo trabalho, que nesta casa representa você que paga impostos e que é, digamos assim, o grande mandatário de todos nós Feliz 2024, que Deus nos abençoe Primeiro eu quero dizer que 2023 foi um ano muito bom muito bom porque nós todos tivemos saúde, tivemos oportunidades e quando a gente tem saúde, tem oportunidade e tem segurança, tudo anda melhor Para 2024 eu quero desejar que muitos sonhos sejam realizados que os nossos jovens tenham educação de realmente de qualidade e tenham oportunidades de emprego porque o melhor projeto social é o trabalho para todos nós eu quero mais gente independente e protagonista da sua vida e que em 2024 a gente possa ser resiliente possa respeitar o próximo mas sempre tendo como base a liberdade essa que é um dos fatores principais da gente estar aqui vivos essa é o principal valor da vida a vida sem liberdade é a escravidão e a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão a liberdade que nós temos num país maravilhoso como é o Brasil tem que ser sempre preservada um grande beijo no coração de cada um e 2024 tem mais Bora lá, Tchê A mensagem que a gente deixa de esperança num ano melhor foi um ano muito difícil mas também foi um ano de votações importantes aqui na Câmara mas o mais importante é que o Porto Alegre ele pode ter certeza que aqui nós vamos continuar trabalhando votando projetos que melhorem a vida da cidade e a vida das pessoas e eu quero desejar muita alegria, muita paz junto das suas famílias nesse Natal e também em 2024, depois do ano novo então nós estamos juntos e vamos continuar trabalhando aí pela cidade Depois de nós passarmos um ano com enchentes, ciclones final do ano com esse calor intenso nós queremos desejar que 2024 a gente possa ter uma cidade que seja muito, muito boa para nós mulheres porque quando uma cidade é boa para as mulheres ela é boa para todas as pessoas nós queremos, nossas crianças nas creches nós queremos que o Executivo dê respostas mais rápidas para os problemas que a nossa população enfrentou e não deseja mais enfrentar eu desejo de coração que a gente tenha uma Porto Alegre mais alegre com os políticos as políticas trabalhando todos os dias para que essa cidade volte a sorrir e ter todas as suas necessidades todas atendidas e nem aplausos que sejam todas as suas necessidades e que sejam todas as pessoas Seja proposta e que sejam todos os deito とか ospedos nosところ e nosso ra e os people lek